Eu tenho que arrumar logo a lojinha, os clientes já estão chegando. Eu vou querer uma batata frita, um hambúrguer, por enquanto pode finalizar o pedido. Tem certeza que você não deseja nada para beber? Não, não, depois eu peço a bebida, muito obrigada. Eu vou pegar aqui, vou pegar os dois. Agora eu vou deixar esquentando aqui e eu vou fazer a batatinha. Vou mexer. Vou já ter esventida. Hum! Há que... Oi! Você. Gostou do pedido? Amei, ficou muito bom Vou dar nota 5 Nota 5, imagina se eu não tivesse gostado Ai, que bom que o senhor gostou Já comi tudo, pode trazer a conta Eu vou resistir a seu pedido, só um momento Batata, 10 reais Mais hambúrguer, 25 reais 35 reais, moço Quanto? 35 reais Nossa senhora, aqui é um porver caro Foi feito de quê? De ouro? O hambúrguer e a batata, né? Ufa, ainda bem que eu trouxe 50 reais Obrigada Aqui se eu troco Vamos ver se isso daqui não deu errado, né? Aquele jeito que é caro Tchau, volto sempre Meia noite, hora de fechar Com fome Nossa, você chegou muito tarde Eu já tava comendo minha janta Você pode esperar um pouquinho? Não pode mais ter fome nessa lanchonete, não Eu tô morrendo de fome, menina Traz o cardápio, por favor Toma Eu vou querer triple cheeseburger Um hot dog Uma pizza de peperoni Batatas fritas E um morangão Pronto E isso é só o começo, tá? É só pra ver o apetite Nossa, na hora de eu fechar Tem cliente que pediram tudo da loja Depois vai te pedir até meu jantar Agora eu vou feitar o hambúrguer Ainda bem que o hot dog já tá feito Só tem que esquentar aqui Porque aqui é quentinho e esquenta Agora eu vou deixar o queijo aqui junto Pronto Pronto, já posso tirar Vou pegar aqui pra tirar Cortar o pão Ai, que atendente atrapalhada Meu Deus Vou abrir Vou colocar Aqui, já está pronto Agora eu vou pegar esse copo e vou colocar Ih, tá vazio Aqui enxerra de novo Vou deixar aqui porque sobrou Moça, só aqui seu suco Hum, obrigado Hum, que suco delicioso Deixa eu ver Que delícia Você faz um suco muito gostoso Parabéns Já estou satisfeito Muito obrigada Então já posso trazer a conta? Por favor, traga a conta Hambúrguer, 15 Ui 15 Cachorro quente, 15 E até eu esqueci de uma coisa Sorvete, 10 Deu 50 reais Deu 50 reais Aqui moça, conta Obrigada, senhor Tchau Eu que agradeço, tá? Você cozinha muito Eu não sei Amanhã eu estarei aqui de novo a meia-noite Que é a hora que eu gosto de chegar Meia-noite já está fechado Tchau Espero que não chegue a mais ninguém Vamos engorrer essa loja agora Vamos engorrer debaixo dele Nossa, eu estava procurando esse ketchup Agora eu vou pra casa Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Vim Vim